Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Chegou a hora de dar sequência ao nosso curso de geometria plana e hoje a gente vai falar sobre o teorema que costuma cair muito em concursos militares e aparece também nas provas de escola, principalmente no final do ensino fundamental, anos finais. Estamos falando sim dele, o teorema da bissetriz interna para os mais íntimos, o TBI. Mas antes da gente começar essa aula, você que não conhece ainda o nosso grupo no Telegram, onde a gente desvenda alguns mistérios da matemática, vem fazer parte com a gente, o link está aí na descrição, clica aí nesse link e vem, se integra nesse grupo para a gente juntar forças para desvendar os mistérios da matemática. E você que está chegando hoje aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a casa é sua, aproveita para amassar o botão inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações e as novidades do nosso canal. E você que já está com a gente há muito tempo, você sabe, esse canal é feito especialmente para você. Galera, o que diz o teorema da bissetriz interna? Primeiro, a gente tem que lembrar o que a Tia Cris falou com a gente, quando a gente era bolinha de pelo, sobre a bissetriz. A bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em duas partes congruentes. Ela sai do vértice do ângulo e vai dividir esse ângulo em dois ângulos exatamente de mesma medida. No caso de um triângulo, quando a gente tem uma seviana, de maneira mais elegante, vai ser um segmento que vai partir desse ângulo interno do triângulo e vai chegar ao lado oposto, vai chegar ao lado que está na frente desse ângulo. E o que esse segmento, essa seviana, vai fazer? Nesse ângulo de onde ela partiu, ela vai fazer com que esse ângulo seja dividido em dois ângulos de mesma medida. Portanto, se o enunciado falar que eu tenho uma bissetriz interna ou se aparecer um desenhinho mostrando que esses dois ângulos têm a mesma medida, você já sabe que provavelmente vamos utilizar o teorema da bissetriz interna. Mas, Brunão, o que diz o teorema da bissetriz interna? Excelente pergunta, meu nobre. O teorema da bissetriz interna diz que a bissetriz interna de um ângulo, de um triângulo, divide o lado oposto, ou seja, esse lado que ele chega em dois segmentos aditivos proporcionais aos seus lados adjacentes. Não entendi nada. Calma. Ele está dizendo o seguinte, quando a gente traça essa bissetriz interna aqui, esse segmento AD, no caso, eu tenho dois segmentos que, no caso, vão ser BD e DC e ele está chamando os segmentos BD e DC, segmentos aditivos, porque a soma de BD com DC vão formar um novo segmento, que é esse segmento BC, que é o segmento aonde essa nossa bissetriz está chegando. E aí, o TBI está dizendo pra gente o seguinte, a medida desse segmento BD vai ser proporcional a esse lado AB, que é vizinho a ele, então eu tenho que BD é proporcional a AB, que é vizinho a BD, assim como CD é proporcional a AC, que é vizinho a ele, adjacente, de maneira mais elegante. Pelo TBI, então, a gente pode dizer que BD está para AB, assim como CD está para AC. Na verdade, como isso é uma proporção, você sabe que você pode alterar algumas ordens aqui sem que isso te atrapalhe na hora de resolver o problema. Você poderia fazer AB está para BD, assim como AC está para CD. Você poderia fazer também AB está para AC, assim como BD está para CD, sem prejuízo nenhum na hora de resolver um problema que venha cobrar esse conteúdo. Galera, e de onde surgiu esse nosso TBI? A gente pode demonstrar o TBI utilizando o nosso bom e velho Teorema de Thales. Para quem não lembra, o editor vai colocar aí no izinho para você cair no nosso vídeo do Teorema de Thales. Repara o seguinte, eu tenho o nosso triângulo ABC, que é o original aqui, aí eu prolonguei, eu criei um prolongamento aqui de AB e tracei uma paralela, que eu vou chamar de CE, uma paralela a AD. Então, repara, se a gente lembrar do que a gente viu com a Tia Crede sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ele vai cair exatamente aqui, porque são ângulos correspondentes. Como a AD é uma bissetriz, né, que é o que a gente está falando sobre o Teorema da Bissetriz Interna, então esse ângulo vai ser congruente a esse. E aí a gente tem retas paralelas cortadas por uma transversal, esse AC vai ser uma transversal. Então esse ângulo vai cair aqui porque eles são alternos internos, são ângulos de mesma medida. Daí eu posso provar que esse triângulo AEC é um triângulo isósceles, ou seja, essa medida é congruente a essa medida. Esse lado é igual a esse lado. Pelo Teorema de Thales, a gente sabe que AB está para AE, AB está para AE, assim como BD está para CD. Mas, como eu falei pra vocês, é AEC é um triângulo isósceles, então AE é igual a AC. Eu posso trocar AE por AC. AB está para AC, assim como BD está para CD. E aí repara que a gente já está com uma carinha bem parecida com aquela dali. A única coisa que eu fiz para ficar com aquela cara ali foi trocar a ordem. Repara, eu troquei esses extremos, eu troquei AB com CD. Então vamos ver como é que a gente vai ficar trocando esses extremos. Eu vou ter BD está para AB, BD está para AB, assim como CD está para AC. Está provado aqui, utilizando o Teorema de Thales, o nosso Teorema da Bicetriz Interna. Bruno, eu tenho que saber como se chegou a esse Teorema para poder utilizar na prova? Não! A gente só precisa saber que um lado é proporcional ao vizinho dele, assim como o outro lado é proporcional ao vizinho dele. Agora, vamos resolver uma questão sobre o Teorema para ver se realmente você entendeu os conceitos relacionados a esse Teorema. Vamos embora? Joga na tela aí o enunciado, editor. Em um triângulo ABC de lados AB igual a 12 cm, AC igual a 8 cm e BC igual a 15 cm, A abcetriz interna do vértice A intercepta o lado BC no ponto P. Determine as medidas dos segmentos BP e PC. Galera, a questão não deu figura. Se não deu figura, faça hífen A. Se não resolve, pior não fica. Vamos criar esse nosso triângulo ABC. Vamos criar o triângulo ABC. E aí o enunciado disse que a abcetriz partiu do nosso vértice A. A abcetriz partiu do vértice A chegando a um ponto P. E o que a questão está querendo saber é quanto medem os segmentos BP e PC. Detalhezinho aqui de colocar que esses ângulos são ângulos congruentes, já que a AP é uma bcetriz. O enunciado disse que a B é igual a 12 cm, a B é 12 cm, a C é igual a 8 e que BC vale 15. Galera, como eu quero saber BP e PC, eu vou chamar BP de X e vou chamar PC de 15 menos X. Beleza? Bebo elas? E aí, agora, a gente já está na cara do gol. É só lembrar do nosso bom e velho TBI. O que diz o TBI? Que esses segmentos aqui serão proporcionais aos seus adjacentes. É só isso. Então a gente vai ter X está para 12, assim como 15 menos X está para 8. Posso cancelar na proporção, na mesma linha ou na mesma coluna. Vou cortar por 8 aqui. Vai dar 2 e vai dar 3. Multiplicando a cruzada. 2X é igual a 3 que multiplica 15 menos X. Fazendo a distributiva. Vamos ter 2X igual a 45 menos 3X. Organizando a casa. 2X mais 3X é igual a 45. Joga para cá. 5X é igual a 45. 5 está multiplicando. Passa para lá. Dividindo 45 sobre 5. X igual a 9. Ou seja, o segmento BP vale 9 centímetros. Ora, se BP vale 9 centímetros e BC vale 15, Pou-Pou mortinha. PC vale 6 centímetros. Temos aí os dois segmentos que a questão pediu para a gente. O segmento BP e o segmento PC. E aí, o que você achou dessa questão? O que você achou desse conteúdo? Espero que eu tenha conseguido te ajudar a desgendar os mistérios do TBE. E aí, galera? Tranquilo? De buenas? Sua Vito? Espero que sim. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender esse conteúdo. Se você entendeu, deixa aí o joinha. Compartilha esse vídeo com geral. E se você também não gostou, deixa nos comentários o que a gente pode melhorar. Porque, afinal de contas, esse canal é feito especialmente para você. Continue nos acompanhando que tem muita novidade pela frente. Obrigado pela audiência e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri